Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional neste sábado, bom final de semana para todo mundo. Afinal, aproveitem o sábado, aproveitem o domingo, o Inter joga só 8h30 da noite do domingo contra o Juventude no Beira-Rio, o Inter que vai completar 71 dias sem vencer dentro do Beira-Rio quando entrar em campo no domingo contra a equipe lá de Caxias do Sul. Para esse jogo, o Diego Aguirre ainda é um mistério, porque ele disse após o jogo contra a Olímpia que o time teria algumas preservações. O treino acontece só hoje à tarde, no CT Parque Gigante. O Inter que treinou ontem pela manhã no Paraguai, retornou a Porto Alegre e hoje encaminha o time na base da conversa, na base dos que estão bem. E entre eles o Tyson. O Tyson tem uma expectativa de jogar pelo menos 45 minutos, igual o Grenal. Começar e sair no intervalo faz parte do seu processo de recuperação muscular e também da pancada que ele levou no tornozelo. De resto, alguns nomes são os mais cotados a descansarem, visando o jogo da quinta-feira contra o Olímpia. Rodrigo Dourado, vou tratar como dúvida, é um cara que vem em uma sequência muito grande. O Heitor é outro que voltou de lesão recentemente. Patrick é outro que vem em uma sequência. O Yuri, daqui a pouco também é outro que possa descansar. Eu ainda não tenho o provável time, mas são coisas que sopraram no meu ouvido. Quem sabe esse vai descansar, quem sabe esse, quem sabe aquele. Então, é estas as dúvidas do Internacional. Vou tentar esboçar um provável time aqui para vocês. Daniel, acho que o Heitor joga para pegar até um ritmo de jogo. Bruno Mendes, Vitor Cuesta, Moisés. Aqui a primeira dúvida. Boto entre Rodrigo Dourado ou Johnny, ou até mesmo Rodrigo Lindoso, podendo aparecer nessa função aqui. Edenilson, Tyson ou Palácios. Caio Vidal, lá na outra ponta eu coloco o Bosquilha, talvez, tendo que começar o jogo. Ou o Palácio, tendo que começar o jogo ali pelo lado esquerdo e com outra dúvida no meio-campo. Aí entra em Nonato, Lucas Ramos, Johnny, enfim. Aí é com o Diego Aguirre. E lá na frente, acho que o Yuri começa o jogo também. Jogo importante contra o Juventude, né? O Inter é o 15º colocado neste momento do Campeonato Brasileiro. E, dependendo do que acontecer, pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. Então, é para abrir o olho. Sei que tem decisão na quinta contra o Olímpia, no Beira Rio, mas o jogo é importante. Assim como é importante ter o score positivo, né? Tu tá com ele baixo, aquela coisa, não tá conseguindo financiamento. Eu tenho a dica pra ti, vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Então, dá uma olhadinha ali depois. Negócios, né? Tá feia a coisa. O Inter perdeu o Juliano para o Corinthians, né? O Juliano, né? Com todo o seu amor ao Internacional, toda a gratidão ao Internacional, né? Que o projetou na carreira, decidiu ganhar um pouco mais no Corinthians. Esse aí já tá descartado, né? Tyson ficou brabo. Alguns ficaram bravos também. Eu acho que seria um acréscimo de qualidade, mas, enfim, já foi. Não dá pra ficar lamentando quem não quer estar aqui. E ontem, o Pedro Henrique. Lembra que eu falei que o Inter tinha um encaminhamento? E tinha, de fato, um encaminhamento com o jogador. Faltava a liberação da Turquia. O clube turco, né? O Kaiser Sport vendeu para o Sivas Sport, né? Outro clube turco, o Pedro Henrique, por 1 milhão de euros. Foi o valor que o Inter acabou não colocando no negócio. Os turcos colocaram e o Pedro Henrique também está descartado. Outro que está descartado, quase 100%, é o Eric, que deve jogar pelo Ceará. O Ceará chegou a um acordo com o Braga, pelos 300 mil euros que eles estão pedindo. Ele deve reforçar o clube na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Inter perde seus dois alvos que tinha para o lado de campo, né? O Inter procura pontas, né? Tinha o Pedro Henrique em uma expectativa. No Eric, a outra perdeu os dois, aparentemente, para o Sivas Sport e para o Ceará neste momento. Outra situação, o Inter renovou o contrato do goleiro Daniel. Estava encerrando no final do ano. Ele que foi o melhor em campo na Libertadores na quinta-feira, até o final de 2023. E também chamou o Carlos Miguel para renovar o seu contrato, que acaba em setembro. Dia 30 de setembro acaba este contrato. O Inter quer renovar. Então, passa um recado dos goleiros do Inter para 2022. Muitos me perguntam, Colar, o Inter não vai buscar goleiros? Não. Para 2022, o Inter apostará em Daniel, Carlos Miguel, Vitor Hugo, Antony e dos outros dois que estão voltando de empréstimo. O Kehler, que está na Chapecoense. E o Emerson Júnior, que está atuando pelo Figueires. Então, são os goleiros do Inter para 2022. Deixa eu falar para vocês que está chegando o Dia dos Pais também. Segundo domingo de agosto, a Inter Store preparou um kit muito legal, com vinho, taça, uma camiseta oficial. Tá muito show. Eu recomendo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram deles também. E do WhatsApp para que vocês possam conversar e adquirir o kit para dar para o pai de vocês. Tá lindo demais. Beleza? Deixa o like no vídeo, deixa o teu comentário sobre tudo isso. Renovação do Daniel, Carlos Miguel, o Inter com pouquíssimas opções do mercado agora para o lado de campo. O time para domingo, o jogo, preocupa, não preocupa, tem que preservar, não tem. Todo o teu comentário é muito importante aqui no canal. Aquele abraço, nos vemos quando tiver informação do Inter aqui, que é simples, né? Então, ativa a notificação para ficar sabendo quando entra vídeo novo. Aquele abraço, tamo junto. Bom sábado. Tchau! Tchau!